Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Notícias e Realites BR. Antes de começar o vídeo, eu já peço que você deixe o seu like e um bora pra matéria. Najla Trindade está cada vez mais encurralada no caso Neymar. Pra quem não lembra, a jovem acusou o jogador de estupro e agressão após ir a Paris, especialmente para se encontrar com um craque. Abandonada pelo primeiro advogado que alegou ter sido enganado pela modelo, ela pode perder a qualquer momento o outro advogado. É que a jovem gravou o segundo encontro com Neymar, mas apenas um minuto desse vídeo foi divulgado. Em depoimento recente, ela afirmou que roubaram um tablet onde a gravação completa estava. A perícia em seu apartamento, no entanto, constatou que ninguém além dela e da empregada esteve no local. O advogado atual da jovem, Danilo Garcia, ameaçou deixar o caso. Em entrevista ao All Sport, ele disse Se a investigação policial a respeito do eventual arrombamento onde residia Najla Trindade mostrar que não houve arrombamento, deixarei o caso. Pois a relação advogada-cliente é baseada na confiança. Não havendo confiança, não há motivo para permanecer. Vale lembrar que recentemente Najla entrou em contradição. Isso porque a justificativa pela qual ela teria negado sexo com Neymar é a ausência da camisinha. Esse detalhe, no entanto, não foi descrito no primeiro depoimento da suposta vítima. Isso segundo informa a Folha de São Paulo. Então pessoal, deixa aqui abaixo em quem você acredita, no Neymar ou na Najla. É super importante o seu comentário. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!